Boa noite, leleques e lelecas. Ou bom dia, se você está vendo isso no dia. Bom, esse é o início de um novo quadro aí que eu tô trazendo pro canal, que é um dos projetos de muitos que eu ainda tenho, que é o Furão News. Bom, esse quadro é como se fosse um jornal que eu invento baboseiras e coisas engraçadas. E no primeiro Furão News, com uma notícia diretamente vindo do exterior, gênios da Apple criam nova tecnologia. Vamos com o nosso repórter para ver essa notícia. Caraca, eu venho lá do estúdio correndo até aqui, só pra essa gravação. Que? Já estamos lá? Bom, é... Aqui estamos. Eu estou aqui no laboratório com o cientista. Vamos falar com ele. Olá. Bom, é... Me explique um pouco sobre... Essa tecnologia nova. É muito simples. Tá vendo aqui? Isso, tem outro lado, outro lado. Ô, cê está me ouvindo? Estão ouvindo sim, senhor. Viu? Bom, é isso aí, Bonner. Até a próxima. Bom, segunda notícia do dia. Tá ligado aquelas calças corovas? Então, aquilo tá no passado, velho. Tá no passado. A nova moda agora é o saco de lixo. Sim, o saco de lixo. Cacete, desiste. Ninguém vai entender. Adolescente se autossuicida a si mesmo após perceber que bexiga transparente era camisinha. Cientistas da Cracóvia descobrem nova doença. É cubo. Se vocês não entenderam, é cubo. É uma coisa assim... É como se fosse uma paródia de ebola, tá? É cubo. É bola. Bom, pessoal. Até a próxima com mais um Furão News. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.